Tamo junto e misturado, eu e ela é cabuloso Fiquei louco e to gamado, ela me amou e quer de novo Então linda vem assim, eu já sei tu disse sim Vamos é nóis até o fim, é bom pra tu e também pra mim Tamo junto e misturado, eu e ela é cabuloso Fiquei louco e to gamado, ela me amou e quer de novo Então linda vem assim, eu já sei tu disse sim Vamos é nóis até o fim, é bom pra tu e também pra mim To na noite, to no jet, tamborzão do funk ao rap To de moto e to sem cap, de bombeta e julieta A morena me ligou, me chamando de amor Fim de semana chegou, tamo junto então fechou Sabe a mina é aquela, quando passa me acelera Daqui a pouco eu busco ela, se arrume e me espera To de poli, night shock, levo um drink, um gel é dose Quando eu chego é hipnose, a balada é de esmirnor Fica pump, a vontade, tu é fiel, é de verdade Uma delícia é que vontade, a tentação melhor mais tarde To na vibe, pode crer, e o que eu vejo no rolê É beleza e proceder, como eu gosto de você Tamo junto e misturado, eu e ela é cabuloso Fiquei louco e to gamado, ela me amou e quer de novo Então linda vem assim, eu já sei tu disse sim Vamos é nóis até o fim, é bom pra tu e também pra mim Eu vou na pista e tamo bem, vai de galo e vem de cem Tamo junto e vamos além de São Vicente a Itanhaém Ela de vestido branco, tá de salto o escarpão A morena fechou com branco, é tipo estoura as nota e um banco Eu tô na paz sem dinamite, explosão de apetite Com ela perco o limite, ostentação é o convite Eu adoro essa menina, traz o brilho e ama a lua O seu beijo me fascina, vem comigo ao som da rua Oi, curte a noite, se diverte, dança com o seu jeito sexy Dá meu copo, eu tô relax, brinde a vida é nóis merece Estou no baile pesadão, fechadão tá eu e ela Curte ao som do tamborzão, é o menino e a cinderela Tamo junto e misturado, eu e ela é cabuloso Fiquei louco e to gamado, ela me amou e quer de novo Então linda vem assim, eu já sei tu disse sim Vamos é nóis até o fim, é bom pra tu e também pra mim Tamo junto e misturado, eu e ela é cabuloso Fiquei louco e to gamado, ela me amou e quer de novo Então linda vem assim, eu já sei tu disse sim Vamos é nóis até o fim, é bom pra tu e também pra mim